E aí, Knicks fans, beleza? Sou Victor Hatchbo aqui do canal Knicks Fans Brasil. Hoje vamos dar sequência à série Alvos para o New York Knicks no draft da NBA 2022 para a pique número 11, pessoal. Hoje vamos falar sobre Benedict Maturing, outra possibilidade um pouquinho mais remota, um pouquinho mais remota, mas que é um excelente jogador e que, dependente se o Knicks ou outra franquia pegar, vale muito a pena. Antes da gente falar sobre esse jogador, gostaria já de pedir para você, você que não é inscrito, se inscreva aqui no canal Knicks Fans Brasil. Você que é inscrito, não se esqueça de deixar seu like, ativar o sininho, deixar seu comentário, compartilhar com os amigos para ajudar o Knicks Fans Brasil a chegar a mais pessoas, pessoal. Beleza? Nossa! Enfim, agora roda a vinheta que já já vamos falar mais sobre Benedict Maturing. E aí, Knicks fans? Hoje vamos falar então sobre Benedict Maturing. Ah, esse jogador! Esse jogador que, olha, super, super bem cotado, né? Antes da loteria do draft, seu nome era o mais frequente a aparecer em draft simulados, e isso provavelmente continuará o mesmo, já que Nova York tem a escolha número 11, né? O armador, de 1,98m, terminou sua segunda temporada no Arizona, com médias de 17,7 pontos, 5,6 rebotes, 2,5 assistências e um roubo de bola em 37 jogos em 32,5 minutos. Maturing arremessou 45% de field, 36,9% dos 3 pontos e 76,4% nos lances livres. Dos 3 jogadores, né, que a gente citou até esses dias numa postagem, Maturing é o mais provável de ser uma escolha top 10, né? O que estaria fora do alcance dos Knicks. Agora, se ele acabar sendo a principal opção de Nova York e acabar saindo, né, no draft, né? Antes do 15º lugar, será interessante ver o que Leon Rose fará. O atletismo, né, de Maturing é o que mais se destaca. Ele é um bom arremessador no drible, mas seu arremesso e seleções, né, de arremesso, São coisas que ele precisa trabalhar no próximo nível, junto com a sua defesa, né? Com Agvaj, se Maturing fosse dravitado pelos Knicks, ele não seria o armador inicial. Mas jogadores como Maturing não aparecem com muita frequência, né? Se ele for o número 11, ele pode muito bem acabar sendo um dos maiores roubos, né, do draft. E essa é uma vitória que New York precisa desesperadamente, galera. Olha, tudo que eu vi sobre esse atleta, basicamente tudo, né, foi muito, muito, muito bom, né? Tudo que a gente pode até ver agora, por exemplo, nos highlights. É um jogador que realmente impressiona, né? Por toda a questão do seu físico, a questão de, digamos assim, no seu jogo. É um jogo muito, muito, muito bem encaixadinho, cara. Então, eu acho que pra Nova York seria muito interessante, né? Mas de todos que eu tô fazendo nessa série, né, de jogadores que a gente poderia tentar draftar, talvez, infelizmente, esse seja o menos possível, né, pro New York Knicks, né? Porém, né, esse jogador canadense de 19 anos, nascido em Montreal, é um jogador que, olha, eu acho que vai estourar na liga, vai ser um jogador realmente muito, muito, muito interessante, né? Pra equipe que tiver a sorte, né, de conseguir trazer esse jogador, né? O New York Knicks, como eu disse, né, tem várias outras opções, mas nesse vídeo a gente realmente quis mostrar um pouquinho sobre esse jogador que foi nomeado um jogador do segundo ano, né, do time All-American e Pac-12, né, de consenso com o segundo ano em 2022, né? Esse jogador do Arizona, o Wildcats, né, é um jogador que realmente, né, impressiona. E olha, curiosidades, que em Quebec, ele é natural de Quebec, né, e região de Montreal, a cidade de Montreal, e ele cresceu jogando hóquei, né, no gelo e futebol, né, futebol americano como quarterback, né? Ele competiu pelo time da província de Quebec, em 2018, aí ele ingressou na NBA Academy Latina América, na cidade do México, né, tornando-se o seu primeiro jogador nascido no Canadá. Ele se comprometeu a jogar basquete universitário pelo Arizona, escolheu o Wildcats em vez de Baylor, né, e ele foi considerado o melhor prospecto canadense em sua classe pelo North Pole Hoops, né? Então, é, tipo, todas essas informações que eu tô trazendo pra vocês, exatamente só coisas muito bem engabaritadas. Na seleção nacional, Maturin jogou pelo Canadá na Copa do Mundo Sub-19 da FIBA, de 2021, em Riga e Dalgvipus, né, Letônia, depois de ser cortado, é da equipe olímpica, ó. E em 4 de julho de 2021, ele marcou 30 pontos o recorde da equipe, arremessando 11 de 15 de field, né, e 6 de 9 dos 3 pontos, e uma vitória de 100 a 75 na fase de grupo sobre o Japão. Uma semana depois, Maturin marcou 31 pontos pra levar o Canadá a uma vitória por 101 a 92 sobre a Sérvia no jogo do terceiro lugar e ganhar a medalha de bronze. Ele teve uma média de 16,1 pontos e 4 rebotes por jogo, né, no torneio. E Maturin é descendente de haitianos, né, sua irmã mais velha, Jennifer, jogou basquete universitário pela NC State, né. Quando Maturin tinha 12 anos, seu irmão de 15 anos morreu em um acidente de bicicleta. Ele fala inglês, francês, né. Então é um jogador que realmente tem muita... Eu podia ficar aqui realmente fazendo um vídeo extenso, né, sobre esse atleta, né, que realmente eu acho que é um jogador que pode valer muito a pena, né. Até eu brinco com o John Wilson, do Pelicanos do Brasil. É um jogador que provavelmente tem mais chance de ir pro Pelicans ou outra equipe do tipo, né, entre a 8 e a 10, do que o Knicks, que tá na 11ª, né. Porém, fica aqui registrado. De repente seria mais um canadense, né, pra jogar aqui no New York Knicks. Lembrando, né, nós temos, por exemplo, o RJ Barrett. RJ Barrett é canadense também. E eu acredito que seria muito legal se tivesse essa possibilidade, né. Mas, né, tem muito tempo. É difícil, às vezes, de acertar o que vai acontecer. Às vezes as equipes podem vender as piques. Então, fica aí, né, o suspense, né. Até o dia 23 de junho, galera. Enfim, espero que vocês tenham gostado, né, de mais esse vídeo, desse prospecto, né. Não esqueçam, né, de apoiar aqui o canal. E, em breve, a gente vai fazer mais vídeos aí sobre outros jogadores do Draft NBA 2022, que podem ser alvo para o New York Knicks. Beleza? Um abraço, Knicks fans! Tem. Tem.